A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai me ajudar. Sivar, Aliyana E aí, onde você me deu? Isso é meu coração, eu posso fazer isso também. Vamos lá. E aí, onde você me deu? Eu sei que isso é um dinheiro que você quer. Mor jama Mor jama Mor jama Mor jama Mor jama Mor jama Zama Mor jama Mor jama Mor jama Mor jama Unify Inscreva-se Você tem que irá emulsar para o alco? Isso é o alco? Isso é o alco? Olha só, olha só, olha só Você acha que você está fazendo o alco? Agora, olha só E aí, o que é? 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 Obrigado, senhor. O que é? O que é? O que é? O que é?